olá queridas e queridos a gente tá naquela semaninha de dicas e aí como cada semana eu vou escolher uma dica legal para estar conversando com vocês e hoje é a semana do manjericão eu vou dar uma dica boa aqui para sexta-feira para vocês estarem no final de semana sábado e domingo equilibradinhos vão pegar o manjericão o manjericão equilibrador é um ótimo equilibrador é uma erva coringa eu sou apaixonada pelo manjericão né quer dizer o manjericão é bonitinho manjericão tem um aroma delicioso manjericão serve para várias coisas e o manjericão muita gente conhece como tempero fazendo parte de um tempero de um molho de um molho do macaroni da mama né que vai aquele manjericão delicioso muita gente conhece manjericão assim mas não manjericão é é super delicioso então a dica é manjericão é uma erva super coringa que dá para a gente fazer um belo de um banho equilibrador ok então vocês vão pegar o manjericão primeiro vocês vão ferver a água pode desligar a água se o manjericão for é fresco fresquinho vocês vão desligar colocar dentro dessa água abafar esperar 15 minutos tomar um banho higiênico normal e aí você com aquele manjericão aquele banho de manjericão maravilhoso vocês vão se conectando já desde o fazer o banho né se conectando e jogar da coroa para baixo esse manjericão equilibrador de todos os chakras fica aqui a minha dica crismenberg para vocês com todo carinho do mundo e se vocês quiserem mais informação bem mais informações vocês vão entrar acessar o canal do youtube o meu canal do youtube crismenberg e lá vocês vão encontrar se não me engano são duas ou três séries que a gente vai falar desse desse manjericão dessa erva ok precisando de alguma dica mais anota aí crismenberg terapia vibracional fiquem felizes aí com a vida se protejam e muito sorriso no rosto que aquilo que a gente passa é aquilo que a gente recebe beijo grande carinhoso até até